Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Quero voltar a falar desse livreto aqui, publicado no Brasil pela editora Voz, chamado Capitalismo e Impulso de Morte, Ensaios e Entrevistas. Hoje eu quero falar de um ensaio bem pequeno, de quatro páginas, chamado Dataísmo e Niilismo. E eu vou então destacar algumas coisas desse ensaio. Eu vou começar então falando, ou lembrando, quem é Byung-Chul Han, um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive atualmente na Alemanha. Ele é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Esse ensaio, originalmente, é da Dataísmo e Niilismo, publicado pela primeira vez em 2013. O livro como um todo, esse livro, livreto, foi publicado originalmente na Alemanha em 2019, coletando, reunindo esses diversos ensaios dispersos. E foi traduzido aqui no Brasil em 2021. As páginas desse ensaio estão entre 73 e 77. Isso porque eu vou citar o Byung-Chul Han ao longo aqui do vídeo. Então, você fica informado de que eu estou analisando aquilo que está entre as páginas 73 e 77. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o Dataísmo. Como é que ele conceitua, como é que ele percebe? Então, ele diz, hoje se coleta dados para toda e qualquer finalidade. Então, ele está chamando de Dataísmo essa coleta eletrônica de dados. Tudo que você vai fazer na internet, as pessoas estão pedindo os seus dados. Não só pedindo aqueles que você entrega conscientemente, mas aqueles dados que são usados sem que você tenha uma percepção direta, ou tenha entregue algum dado. Por exemplo, quando você compra um objeto, as pessoas estão ali, então, definindo o seu perfil de consumidor para poder, eventualmente, oferecer para você outros objetos ou, eventualmente, reúnem dados, vão coletando dados e depois vendem para pessoas interessadas em determinados perfis de consumidores para poder utilizar e dirigir o marketing especificamente para aquela pessoa. E ele diz assim, então, não somente a Agência de Segurança Nacional Estadunidense, a Exxion, o Google ou o Facebook, que possuem uma fome desenfreada por dados. Os adeptos do Quantified Selfie também são viciados em dados. Então, ele está dizendo, olha, essa é uma fome generalizada. Não só essas corporações ou essas empresas, essas grandes redes sociais, que são devoradoras de dados, né, coletam e utilizam esses dados. Mas, vamos dizer assim, existe o que ele está chamando aqui de adeptos da quantificação da subjetividade, né. Então, as pessoas coletam, né, grupos, empresas especializadas em coletar dados sobre pessoas e vendem esses dados e esses dados depois são utilizados para que seja feito um marketing dirigido para aquelas pessoas em função do perfil de sujeito, de consumidor que elas possuem. É isso que ele, então, ele está chamando de dataísmo. Depois ele vai fazer uma discussão sobre verdade, né. E diz ele assim, então, Não há nem se produz sentido algum apenas a partir do ego. Os dados coletados não respondem à questão quem sou eu. Ele diz assim, o smartphone, na condição de confessionário móvel, não fornece autoconhecimento, nem oferece acesso à verdade. Então, acho que há uma grande ironia nisso tudo, né. Embora exista uma verdadeira obsessão pela coleta de dados sobre a subjetividade das pessoas, essa subjetividade, ironicamente, não é transparente nem para o sujeito, nem para as demais pessoas. Quando você coleta dados de consumo, por exemplo, ou dados da vida pessoal, o que é que você sabe sobre esse sujeito? E o que é que esse sujeito que navega, que trafega pelas redes sociais, o que é que ele sabe acerca de si mesmo? Então, há uma contradição aqui, porque simultaneamente se produz uma infinidade de dados sobre o sujeito e ao mesmo tempo o sujeito não tem acesso, nem ele e nem as outras pessoas têm acesso à verdade sobre quem é esse sujeito, porque ele está dizendo que o smartphone não fornece autoconhecimento, nem oferece acesso à verdade, a verdade sobre quem é essa pessoa. Seja porque ninguém sabe, nem mesmo o próprio sujeito sabe quem ele é e não pode saber quem ele é, ou pelo menos não é possível saber quem ele é simplesmente através dos rastros deixados por essa pessoa nas redes sociais. Então, tem aqui uma brincadeira, uma ironia, uma contradição aqui presente nesse debate. E depois, então, eu destacaria, por fim, a questão do nilismo. O que é um nilismo? A palavra nihil, em latim, significa nada. Então, o Bion Churran está insinuando que esse excesso de dados, no fim, acaba produzindo nada. A obsessão pelos dados produz nada, nada em que termos? Nada de conhecimento acerca do próprio sujeito. Vamos ler um trecho aqui para a gente ilustrar isso. Parece mesmo que o dataísmo vem acompanhado de um nilismo. Dataísmo é essa obsessão por produção e coleta de dados. Nilismo, um nada, um vazio, vamos dizer assim. O dataísmo se dá como renúncia ao sentido e às relações, de modo que os dados deveriam preencher o vazio de sentido. As pessoas oferecem muitos dados, produzem muitos dados, mas estão vazias de sentido porque os dados não produzem sentido. O mundo inteiro se desfaz e passa a consistir de dados. E nós perdemos de vista cada vez mais nesse processo as grandes relações, as mais elevadas. Então, estamos substituindo dados sobre o sujeito, dados acerca das pessoas. Estamos colocando isso no lugar de relações, de relacionamentos que propiam o Churran. Churran é o que importa, é o que deveria importar. Então, traçamos o perfil do sujeito, queremos saber o que ele é. Então, existem, por exemplo, as redes sociais para pessoas que buscam estabelecer relacionamentos. E ali você, então, vai colocar os seus dados. Então, você avalia a pessoa pelos dados. Mas dado não garante acesso a essa subjetividade. Não garante uma relação. Não abre espaço necessariamente para uma relação, porque dados são dados. E ele diz assim, terminando o parágrafo, nesse sentido, dataísmo e niilismo são dois lados da mesma moeda. Ou seja, produzimos excesso de dados e esse excesso de dados produz um nada, um vazio. Porque parece que o que ele está ensinando aqui é que falta humanidade, falta relacionamentos humanos. Falta aquilo que a máquina não pode coletar, não pode construir, não pode estabelecer. Que é relacionamentos. Falar dessa subjetividade, falar dos gostos. Podemos saber onde a pessoa mora, por onde ela anda, o que ela compra, o que ela deixa como like nas redes sociais. Mas não podemos saber quais são os afetos, quais são os relacionamentos dessas pessoas ou dessa pessoa. Então, sabemos muito, mas ao mesmo tempo não sabemos nada sobre as pessoas. Sabemos muito sobre os demais nas redes sociais e ao mesmo tempo não sabemos nada, que é uma interação face a face, para conhecer, para ter desvelado essa subjetividade. Eu acho que o que o Byung-Chul Han está querendo fazer aqui é apontar para um certo limite, uma certa limitação. Naturalmente que ele não está combatendo a tecnologia, mas está dizendo, olha, a tecnologia tem um certo limite. Há coisas que somente a humanidade, só a interação humana, somente a afetividade humana pode fazer. E não parece que ele tem razão na maior parte das coisas que diz. Espero ter ajudado a elucidar esse pequeno ensaio. Espero que você esteja gostando dessas exposições, nessa série sobre Byung-Chul Han. E espero que a gente se encontre, então, num próximo vídeo. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.